Tá na hora de entender melhor essa história aí, né? Então, vamos lá. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff, onde eu vou falar com vocês aqui sobre Ghost Recon Wildlands 2 e a sequência real do game, beleza? Bora ver isso. Mas antes, torne-se membro, patrocinador aqui do canal, clica aqui embaixo no botão Seja Membro, dá uma olhada nos benefícios, faça parte do nosso Squad Tático, ok? Caso seja novo por aqui, se inscreve aqui. Se você curte gameplays em stealth, gameplays táticas, roleplay, operações especiais, enfim, tudo relacionado a games de tiro tático, então você tá no local correto, beleza? Vamos que vamos. Então, senhores, aqui no canal nós temos o Papo Tático, né? Que é o nosso podcast e no último episódio que nós gravamos aí, nós falamos absolutamente tudo sobre o ano 2 de Ghost Recon Breakpoint, né? Inclusive, se você não viu ainda, recomendo muito que veja, porque a gente meio que tirou todas as dúvidas aí, a gente falou sobre absolutamente tudo, ficou realmente muito completo. Vou deixar no card aqui em cima, beleza? Vai lá. Pois bem, já chegando ao final do podcast ali, a gente começou a falar sobre o futuro da franquia, né? E aí eu acabei falando um pouco sobre uma teoria minha, uma das muitas teorias que eu tenho aí, nem sempre eu gravo vídeos sobre todas elas, mas eu, enfim, acabo criando várias. E foi uma teoria sobre Ghost Recon Wildlands 2, né? Vocês gostaram bastante, né? Do resumo que eu fiz ali e eu decidi trazer um vídeo dedicado, né? Explicando absolutamente tudo sobre essa teoria, né? Trazendo detalhes e tudo mais, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, é importante lembrar que Ghost Recon Wildlands, ele já tem uma continuação, né? Que é exatamente o Ghost Recon Breakpoint. Então, como seria possível ter um Ghost Recon Wildlands 2, né? Nesse contexto, se teoricamente o Breakpoint já seria esse Ghost Recon Wildlands 2. E aqui vale lembrar que o Ghost Recon Breakpoint, ele não é a continuação do final de Ghost Recon Wildlands, né? Ele é a continuação da última operação especial do game, que é a Operação Oracle. E é nesse furo de roteiro, né? Digamos assim, que entra a minha teoria pra que aconteça um Ghost Recon Wildlands 2 e ele faça sentido na história, né? E ele partiria ali do final real do Wildlands, né? Onde o El Suenio é capturado e ele começa a colaborar aí com as investigações. E a equipe Ghost vai atrás desses novos alvos aí que começam a surgir, né? O Ghost Recon Wildlands 2, ele seguiria, assim, segundo essa minha teoria, ele seguiria a mesma dinâmica do Ghost Recon Future Soldier, né? Ele iria se passar em vários países, né? Cada missão se passaria numa parte de um país com uma grande área aberta pra exploração, como acontece no Sniper Elite, por exemplo, no Hitman, que também é assim. Então ele fica uma espécie de mundo semi-aberto. Aquela área onde você tá, ela é totalmente aberta e ela é grande, né? Dá pra você fazer muitas coisas, você tem muitas possibilidades. Porém, não é um mundo aberto, né? Total, um mapa, um país, como acontece no Wildlands ou no próprio Breakpoint, né? Mas ainda assim, uma área muito grande pra ser explorada. Sobre a história, ela iria se passar ali antes, durante e depois o Breakpoint. Espera aí que eu explico, né? Dessa forma, os desenvolvedores, eles poderiam amarrar várias pontas soltas no roteiro, como a lacuna de quatro anos entre o Wildlands e o Breakpoint. Lembrando que esse período de quatro anos, ele seria explicado na HQ Ghost Recon Blind Profits. Mas essa minissérie, ela acabou sendo cancelada no quarto episódio. Era uma minissérie em cinco partes, mas que por algum motivo foi cancelada. Eu não sei, eles não explicaram. Isso foi uma coisa bem tensa, porque esse período é um período muito importante pra que a gente possa entender, principalmente as relações ali entre a equipe, a equipe que foi formada pelo Nômade, pelo Walker e pelo Rio, pelo Josiah Hill, nas operações que eles fizeram no Sudão e no Afeganistão. Inclusive, no próprio Breakpoint, tem alguns flashbacks que aparecem isso, né? Mas eles não entram no X da questão. A gente não sabe direito o que aconteceu ali. Essa HQ prometia fazer exatamente isso, né? Trazer esse link. Mas os caras, como eu disse, eles cancelaram. Então, o Wildlands 2, ele começaria a partir daí. Com uma missão introdutória, né? A gente ia jogar com o Nômade, tendo o Walker e o Rio como companheiros. Como acontece, por exemplo, com o Metal Gear Solid V, o Ground Zeroes. Ou seja, uma missão introdutória, grande, né? Bem robusta, com bastante background, pra que a gente pudesse, inclusive, entender o que transformou o Walker num traidor, né? E aí, após essa missão, o Nômade, ele receberia o chamado ali do Scott Mitchell, pra ir até a ilha de Auroa, na Operação Greenstone. Enquanto isso, nós seríamos apresentados aí a uma nova equipe Ghost, que já estaria caçando chefões do narcotráfico, com base nas delações do próprio El Suenio. Entenderam? E aí, poderiam ter missões nas mais diversas partes aí da América do Sul e até no México, inclusive, né? A história iria, basicamente, se desenrolar ali, né? Paralelamente à história do Breakpoint. E aí, como eu já disse, seguiria o mesmo formato do Future Soldier, porém com mapas muito maiores, com muito mais opções, né? Que aí ia ser possível, inclusive, a gente explorar esses mapas com veículos. Teria como também colocar inúmeros objetivos por mapa e tal. Como eu disse, seria um mundo semi-aberto. Uma área muito grande pra gente explorar com inúmeros objetivos, inclusive objetivos adicionais que seriam adicionados ao longo do tempo, né? Através de atualizações. Como acontece com o Hitman. Não sei se vocês já jogaram o Hitman. O Hitman, ele é assim, tem vários mapas, mapas grandes, né? E aí a gente pode fuçar à vontade ali, eles são abertos, a gente tem acesso a quase tudo. E ao longo do tempo, a IO Interactive, ela vai adicionando novos objetivos, novas coisas pra se fazer naqueles mapas. E vai dando uma nova vida. Uma coisa que eu pensei aqui que seria super interessante, seria o tempero do roteiro, assim, né? É que poderia dar muito certo, inclusive, seria toda essa tensão da gente estar recebendo informações do próprio El Suênio. Ou seja, praticamente ele que iria brifar a gente, né? Ele que iria dizer, olha, tal lugar tá lá, tal cara, ele que é o cabeça lá, vocês precisam pegar ele. E no final, né? A gente descobrir que, na verdade, ele já tinha tudo que meio que planejado. Que ele já tava manipulando a gente, sabe? E aí ele poderia fugir, sei lá, e a gente ir atrás dele numa possível última missão pra poder capturá-lo. E aí agora sim a gente poderia capturar ele vivo ou morto. Ou seja, muitas coisas poderiam ser desenvolvidas nesse contexto aí, né? Mas aí, como eu disse, o foco dessa teoria minha aqui, que eu elaborei, seria basicamente amarrar as pontas, né? Após todos esses acontecimentos, a gente iria retornar até a base de operações, encontrar com o Mitchell, né? E aí nós iríamos descobrir que o Nomad e a equipe dele estão com problemas lá pra poder sair de Auroa e tal. E aí nós seríamos enviados pra poder acompanhar a Bowman numa missão de resgate, entre aspas, né? Em Auroa, que faria o link exatamente com essa última missão que tá vindo pro Breakpoint. Então, nessa minha teoria, essa missão de resgate, que seria, entre aspas, o final desse Ghost Recon Wildlands 2, o final dele seria essa última missão que a gente vai fazer em Auroa, que vai ter a participação da Bowman. Acho que deu pra entender, mais ou menos, né? O link ia fechar tudo, né? E, inclusive, desse jeito, ficaria tudo bem amarrado com um gancho, né? Até pro próximo game da franquia, que seria com o final dessa Operação Especial, né? O final do Breakpoint com o final dessa Operação Especial. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre essa teoria, se eu viajei muito ou se ela faz algum sentido. Já era pra ter feito, inclusive, um vídeo sobre ela há algum tempo, mas, enfim, uma coisa e outra a gente acaba não fazendo. Entram outros vídeos mais urgentes, né, na frente. Mas comentem aí, né? Se vocês gostaram da minha teoria, se vocês mudariam algo nela. Ou, se tiverem aí as suas próprias teorias, mandem aí também nos comentários. Eu vou ler todas. De repente, eu posso fazer um vídeo só com essas teorias de vocês aí também, ok? Então, não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo. Um forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho